A jovem que aparece nas imagens recebendo o socorro dos bombeiros acabou se envolvendo em um acidente ao desviar de um cachorro, segundo ela cruzou sua frente. A motociclista que seguia com a Honda Bis pela avenida Blumenau, sentido bairro Rota do Sol, foi surpreendida pelo animal quando se dirigia para casa. Para não atropelar o cachorro, a jovem desviou, se desequilibrou e caiu. As pessoas que passavam pelo local acionaram os bombeiros. Ela foi socorrida com suspeita de fratura no tornozelo.